Oi gente, tudo bem? Pessoal, vim mostrar pra vocês alguns perfumes que eu consegui acabar nesses dias, tá? Eu já tô bem melhor do que eu tava passando mal, muito obrigada a todos que estavam desejando melhores pra mim e me mandando mensagem todos os dias, tá bom? E gente, antes de mostrar, eu já vou mostrar o batom que eu tô usando, que todo mundo sempre me pergunta e às vezes esquece de mostrar e depois acaba esquecendo. É esse daqui da Avon, ele é um batom tipo gel e é batom malva elegante, tá? Ele é assim, tipo gel. Aqui ó, tá vendo? Ele é tipo gel, mas ele não costuma borrar tanto não, ele fica mais certinho mesmo, não é igual gloss assim não. Novamente o celular tá pulando. Não sei por que ele fica assim, mas... Pessoal, vocês escutaram o barulho? É por causa do ventilador aqui que tá quente demais. Gente, um dos que eu terminei, que já era pra não ter terminado antes, mas demorou um pouquinho, é esse da Luisa Brunet, poderosa, que é um perfume assim que eu gosto bastante. Apesar que o frasco, eu acho muito bonito e tudo, porém o borrifador deles é horrível, gente. Então estragou, eu tive que tirar aqui ó, como vocês podem ver, tá vendo? Porque eu apertava, apertava, não borrifava mais perfume, então eu tive que acabar tirando. Então eu acabo comprando esse perfume porque eu gosto muito do cheiro, porém o frasco é horrível, gente. Assim, o frasco em si é bonito, mas o borrifador é horrível. Mas eu ainda tô tentada a comprar mais outros da Luisa porque os perfumes delas são muito, muito gostosos. Esse daqui tem notas de chocolate branco, tem o cinto maçã. Então eu acho muito gostoso essa mistura de maçã, canela, chocolate branco. Então eu acho muito gostoso mesmo, tá? Consegui acabar com ele, graças a Deus. Acho que é de 100ml. Vocês podem ver, agora eu tô usando mesmo. Acabei com o meu Sandulo Fresh da Avon também, da linha Cristal. Ó, aqui ficou, peraí. Esse aqui é mais fresco, ele tem uma pegada azedinha, ele é um pouco mais frutal também. Ele não é daquela pegada mais vintage, assim, da linha Cristal, não. Ele é de uma linha da Avon que tinha, não sei se é a Aqua Vibe ou agora... Não, não é a Aqua Vibe não, é a Aqua Vibe que tem agora. Era, era, era alguma, era alguma linha da Avon que tinha... Era águas de alguma coisa, gente, águas de brisas. Eu acho que é alguma coisa assim, águas de brisas. Aí vieram pra essa linha Cristal. Então são perfumes mais fresquinhos, não tem nada a ver com os perfumes mais antigos da Avon não, tá bom? Acabei também o Sweet Honest, que eu tinha mostrado pra vocês. Esse aqui, esse aqui não deu pra ver não, é Sandulo Fresh. O nome dele é Sandulo Fresh. E esse daqui, Sweet Honest, tá vendo? Então, esse daqui já é dos vintage, porém, ele é mais cheirinho de banho. Ele tem uma coisa meio assim, terrosa, com o seu sentido, tipo cheirinho de terra molhada. Porém, não é que você vai sair cheirando terra, né, gente? Ele tem tipo um cheirinho assim, mais refrescante, mais de quem tomou banho e tudo. E tem um pouquinho de pegada vintage. Só que eu não sei se... Eu não acho ele nem atalcado e nem assabonetado. Ele é um pouquinho meio assim, mas eu sinto muita nota de mel nele. Ele tem mel também e tudo. Ele é bem gostoso do cheirinho dele, tá, gente? Gostei bastante de usar. Consegui acabar, graças a Deus, com o meu Surreal Ocean. Como vocês sabem, eu amo esse perfume, porém, a nota de manga dele me incomoda muito. Mas é um dos perfumes, assim, que eu mais gostava da linha da Avon e tudo. Esse daqui é de 30ml, consegui acabar com ele, ó. Eu já mostrei pra eles em vídeo várias vezes que eu queria acabar com eles e nunca consegui acabar. Então, dessa vez, eu consegui acabar também. Gostei bastante, tá, gente? Mas não sei se eu vou comprar outro por causa da notinha de manga. Acabei esse daqui da Burlesque, que é o Vega, inspirado no Light Blue, tá, da Doticabana. E, gente, que desse cheirinho gostoso. Eu tinha enjoado um pouco de alguns contratipos do Light Blue por ter um cheiro muito forte de limão. Esse daqui tem, sim, gente, o limão bem presente, porém, ele tem um pouquinho adocicado. Então, eu acho que fica menos agressivo, assim, pro meu olfato, pro meu gosto, tá? Então, é como se fosse mais uma limonada mesmo, tá? Não é tão doce, ele só tem uma pegada um pouquinho mais docinha, que, pra mim, fica perfeito. E eu acabei com ele nesse dia de calor. Eu tomava banho dele, gente. Tava tomando uns três banhos por dia, dois banhos por dia. Eu sempre ficava aplicando esse perfume, porque eu gosto muito da sensação fresca que esse perfume me trouxe. Então, eu gostei bastante, tá? Esse daqui, pra quem não viu, eu recebi da Burlesque, tá? E gostei bastante do cheiro dele. Acabei também, outro da Avon, é, Essencial Charmosa, tá vendo? Esse aqui é um pouquinho mais doce, porém, essa linha Essência, ó, Essência, todos eles tem um pouco, parece que tem um fundo de um pouquinho atalcado, porém, não é perfume vintage, não. É alguma coisa meio atalcadinha, assim, que tem nesse perfume mesmo, tá? E gostei também de falar com ele. Esse daqui, eu acho que, por mais que ele é comprido assim, ele é 50ml. Se eu não me engano, ele é, ou 75, alguma coisa assim, não é 100ml, não. Consegui acabar também, tava no meu rosto. E também acabei com esse daqui, infantil, Dory, tá? Por isso que eu não tava mostrando mais dos das semanas, porque eu consegui acabar, que é o Dory Colônia para Meninas. Eu acho que ele tem um pouquinho cheiro de chiclete com amora, igual a menina, uma seguidora que falou que ela sentia cheiro de amora nele, depois que ela falou também, que eu comecei a sentir. E eu não vou jogar esse frasquinho fora, porque ele dá pra abrir e pegar alguns body splashes que eu tenho e virar aqui. Então, esse daqui foi uma boa pra mim, porque eu vou lavar esse frasco e botar algum outro body splash ali, porque ele tem borrifador, tá vendo, ó? Ó, até se tá saindo coisa. Que ficou no caninho. O borrifador dele, ó, eu vou usar em mim, não fica, eu vou jogar no ar, não. Mas acabou, agora que eu fui pôr na minha pele, acabou. Mas ele é uma delícia também, bem docinho, tá, gente? Porém, ele tem aquela coisinha que fica meio melando na pele, sabe, gente? Como se fosse açúcar mesmo, assim. Então, acaba que me incomoda um pouquinho body splash, perfumes que ficam gurudando na pele. Não quando dá aquele olhinho. Quando dá aquele olhinho de essência, eu acho super normal. Mas quando dá esse meladinho, assim, acaba que me irrita um pouco. Dá mais no calor e tudo. Mas aí eu vou colocar outros body splash ali pra poder testar, tá bom? Então, esses foram os perfumes que eu consegui acabar nesses dias. Já tô tentando secar mais frascos também. Se vocês quiserem, depois que eu faço um vídeo, mostrando quais que eu tô tentando acabar e tudo. Ou se vocês já querem que eu faça depois de acabar, descondo e terminar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Usem os seus perfumes, tá, gente? Então, porque a gente compra dinheiro na capim, né? A gente tem que usar. Mas se você gosta de colecionar também, não tem problema nenhum. Porque a opção é sua. Mas eu gosto de usar os perfumes que eu uso. Que eu compro, tá bom? E ganho também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.